Todo ano tem uma pauta principal para disputar a prefeitura de São Paulo. Dessa vez a pauta principal que o povo exige é segurança pública. É que diz a pesquisa Datafolha. Quem pautar a segurança pública tem as chances de ganhar a eleição. Mas, Elisiar, será que é segurança pública mesmo o que São Paulo precisa, a cidade de São Paulo precisa? É o que fala a população. Talvez devido ao grande número de mídia sobre violência. A gente é bombardeado toda tarde pela TV e pelo rádio pautas de violências domésticas, de assalto, de tráfico de droga pela mídia. Você fala aquilo que você vê, você não fala aquilo que você não vê. Mas, é o que está dizendo a pesquisa. É o que está dizendo a pesquisa, é o que está dizendo o povo. Não quer dizer que o povo está dizendo isso ou que o povo está certo. Mas é o que o povo está querendo. Salte barrabás e prenda Jesus. Saúde aparece em segundo lugar entre as principais preocupações dos paulistanos. Primeiro é a violência, depois é a saúde. O que é interessante, preste atenção. A segurança é apontada como o principal problema por 23% dos paulistanos, seguindo pela saúde com 16%, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira. Enchentes e canalização e esgoto foram para 9% dos entrevistados. Olha só. Os temas mais mencionados quando os eleitores foram questionados sobre as prioridades para o próximo prefeito foram 18% saúde, 17% educação. E a situação de moradores de rua ficaram em terceiro lugar, com 11%. Então tem uma tarefa de casa para o Boulos. Tem uma tarefa de casa para o Boulos. O Boulos, a única coisa que pode fazer referente à segurança pública é dizer quem é que tem a verdadeira autonomia para fazer a segurança pública. É o Taciso. É o governador que tem em mãos a PM, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atua na cidade de São Paulo, que tem a polícia civil. Se a segurança vai mal, vai mal por essas pessoas que sempre governaram a cidade de São Paulo, que é a direita. Quem é responsável pela segurança? Políticos de direita. O que o Boulos tem que fazer é o seguinte, olha, eu sou a favor da segurança pública, mas a segurança pública está em cargo desse senhor, o governador, que apoia esse senhor, que é o prefeito. E se está uma enhaca danada da segurança pública, é culpa deles. É culpa deles. É culpa deles. Segurança pública é culpa deles. Pronto. Faça o dever de casa. Escute o que está dizendo as pesquisas. Aí ganha eleição. Agora, se fizer pautas paralelas, sem escutar o que o povo está dizendo, o que o povo está falando, por mais que, aparentemente, o povo deveria pedir a educação, porque a educação é a chave de todos os problemas, de resolver tudo. Quando é a educação, se eles escolheram segurança, para você ter segurança pública, começa com a educação. Começa lá na crete. Lá no primário. Lá no ensino médio. Vamos formar doutor em vez de formar bandidos. Começa ali. Mas o povo preferiu a segurança pública. Então, esse é o seu dever de casa, Boulos. É falar sobre segurança pública e colocar o ponto nos risos. E dizer realmente quem é que não está trabalhando para trazer a paz para o povo da cidade de São Paulo, que é o prefeito e que é o governador. Elisiário Máximus, com você. Seja bem-vindo ao meu canal. Se sinta acolhido aqui. Até mais.